Eu utilizo a música pra deixar as coisas nítidas Futuro é uma dúvida, o passado é uma dívida E o tempo me recompôs junto com essa composição Sofro de tanto se expor, faço mais posição Do que até a tritidão, necessário dicção Ah, então amando aqui, eu chego logo aqui te falando As outras vezes eu fiz feio, mas eu não vivo preparado, mano Então pode pá, eu chego logo fazendo meu fim Você é um frag, tal, a minha R é frag, mitada Então cê tá ligado, tu fala, é nada Tu não pega logo meu improviso, porque sua mente é lenta, fio Então pode pá, que eu chego logo falando O moleque vem com várias ideias, bim na tua mente Então cê tá ligado, eu chego logo, é coerente Então é isso meu mano, eu chego aqui e falei que eu Eu fiz tudo que eu posso, mano É isso, primeiro round de Alec foi pra conta Trinta segundos para a Fractal Quando você quiser DJ Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer O que vocês querem ver? Sangue E o que vai escorrer? Sangue Tudo que pode, aqui nesse intuito Mas pela qualidade eu vi que cê não pode muito Mas não tem problema não, irmão, não se impressione Tá preparado mesmo, nem ligou o microfone Mas tudo bem, eu te faço o meu recado É que seu verso nem merece ser amplificado Mas cê não entende o recado que é fragmentado E é por isso que nesse instante cê tá sendo amassado Porque aqui eu não vou perder meu tempo Mas no quesito talento cê perde pra 1% de fragmento Então esse que é o compasso que eu te faço É fácil rimar com esses MC que é cabaço Ô louco Trinta segundos, terminou, volta Frank Down na voz, bata ele E vai morrer, vai morrer E vai morrer, vai morrer Vai, vai Vai morrer porque cê treinou na base Infelizmente novamente na primeira fase Fazer o que essa sozima que sai do cê é só frase Pra não cê traje de frente comigo cê só bate na trave Mas cê não entende agora, cê não é hip-hop Não adianta bater na trave se não for pra ser trave de Scott Deu pra entender, esse que é o hip-hop Vai sair sem braço lá internado lá no corte Porque na real cê não é bom sem MC Pra melhorar só fazendo uma plástica com o Dr. Dream E nem isso pode aguentar E é por isso que cê chora, olha com essa cara E vai reclamar, vai fazer o que? Esse que é o papo Deixa avisado pra todos os MC hoje que hoje o pai tá chato Olá, com a bucha Ô louquinho meu Tem resposta do outro lado, olha aqui na voz Vai, mata ele E mata, mata, mata E mata ele E mata, mata Ah, então cê falou que eu sou cabaço logo aqui no frio Mano, cê nunca teve no começo estando aqui Então eu logo chego o lote falando Cê falou que serve Scott Sabe por que eu rio? Eu tenho um ódio desse sistema Quando o cara porta o tênis O último tênis deve corte Enquanto o cara não tem nada pra comer Então cê lá Me liga logo aqui no meu proceder Cê deve tá chato mesmo Mano, aqui eu vou falando Cê tá chato, tão alegre Chega e rio, logo é o dobro Mano, chego logo te falando Eu posso até perder, mas eu nunca vou desistir Toda vez eu vou colar É aqui até quando eu dar o certo Mano, eu chego improvisando Nunca vou desistir Porque o rap não é meu caminho, mano É isso, meu parça É de...